Sim, quero ver! Aleluia, aleluia, aleluia ao teu nome, ó Senhor Aleluia, aleluia, aleluia ao teu nome, ó Senhor Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia ao teu nome, ó Senhor Bem-aventurado aquele que crê Que em breve Jesus Cristo vai voltar E com Ele para o céu só vai subir Quem a sua vida Ele entregar Eu estou aqui no mundo de passagem E você aí o que a esperar Se no céu há uma morada preparada Para os salvos e remidos do Senhor Aleluia, aleluia ao teu nome, ó Senhor Aleluia, aleluia, aleluia ao teu nome, ó Senhor Bem-aventurado aquele que crê Que em breve Jesus Cristo vai voltar E com Ele para o céu só vai subir Eu estou aqui no mundo de passagem E você aí o que a esperar E você aí o que a esperar O que a esperar Se no céu há uma morada preparada Para os salvos e remidos do Senhor Quanto escrever Aleluia, aleluia, aleluia Cante bem forte Aleluia, aleluia ao teu nome, ó Senhor Aleluia, aleluia, aleluia ao teu nome, ó Senhor Aleluia, aleluia ao teu nome, ó Senhor Aleluia, aleluia ao teu nome, ó Senhor Aleluia